11 horas e 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2019. E hoje é o Dia Internacional da Diversão no Trabalho. E neste mesmo dia, em 1976, há 43 anos, era fundada a Apple Inc. Por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Estado do Rio de Janeiro tem recorde em casos de chikungunha. Concessionária interrompe transporte de lixo para o aterro de seropédica por falta de pagamentos da Prefeitura do Rio. Remédios podem ficar até 4,33% mais caros a partir desta segunda-feira. Estudantes já podem pedir isenção no Enem hoje. Parlamento rejeita pela terceira vez acordo do Brexit. O governo do Estado anunciou que a nova sede do Museu da Imagem e do Som vai ficar pronta até dezembro de 2020. Os recursos para a retomada dos trabalhos somam 41 milhões de reais e vão vir do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A inauguração do museu ainda não tem data marcada, já que depende da instalação da parte de museografia no espaço pela Fundação Roberto Marinho. Até o dia 30 de abril, empresas interessadas em executar os serviços vão poder encaminhar as propostas. A expectativa do governo do Estado é que as obras sejam reiniciadas até dezembro de 2019. Cerca de 70% do prédio já está pronto. Uma ação resultou na remoção de 11 placas de publicidade regular na área de proteção ambiental, o APA, da Orla da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, neste sábado. O procedimento integrado foi realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública em apoio à Subsecretaria do Meio Ambiente. Os agentes desobstruíram ainda duas áreas ocupadas irregularmente e aplicaram quatro advertências por ocupação comercial na área de proteção ambiental. Estavam também presentes no local a Conurbe e a Polícia Militar. O Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos, que funciona no Horto do Fonseca, em Niterói, já realizou cerca de 3 mil cirurgias de castração em cães e gatos, desde a inauguração em 2017. Os procedimentos são feitos gratuitamente para os moradores niteroienses, mediante cadastro de vagas, que são abertas a cada dois meses. Para agendar a cirurgia, o responsável pelo animal deve entrar em contato pelo telefone 3607-8569 e depois deve ir à unidade com documento de identidade e comprovante de residência para efetuar a inscrição. Os remédios que deveriam ser oferecidos pela Riofarmes estão em falta nas prateleiras da Farmácia Estadual de Medicamentos. Quem precisa do medicamento alega que, quando vai até a farmácia, a notícia é sempre a mesma. O remédio está em falta. Para muitos pacientes, isso compromete o tratamento e coloca em risco a vida de cada um deles. Em nota, a Riofarmes explicou que os remédios são fornecidos pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Ela disse ainda que aguarda a chegada de uma nova remessa prevista para ser entregue na primeira quinzena de abril. O Rio de Janeiro já é o estado com o maior número de casos de chikungunya em todo o país em 2019. A dengue cresce em alguns municípios pela reintrodução do vírus tipo 2, que causou uma epidemia em 2008, enquanto a zika permanece em declínio. Os especialistas alertam que há preciso cuidado redobrado para o mês de abril. Isso porque a proliferação do Aedes aegypti é favorecida. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram 6.765 casos de chikungunya até 16 de março, um aumento de 14,9% em relação ao mesmo período de 2018. Em Caxias, o crescimento chega a 275%. Por falta de pagamentos da Prefeitura do Rio, a concessionária que opera o aterro sanitário de seropédica vai parar de levar a maior parte do lixo da cidade para o local a partir de hoje. A empresa que opera o aterro anunciou que vai reduzir em 80% o transporte de resíduos. Isso corresponde a mais de 7 mil toneladas de lixo por dia que deixam de seguir para o aterro nas carretas da empresa. E segundo a concessionária, a Prefeitura teria que levar o lixo nos próprios caminhões de coleta, que são menores que os normalmente utilizados neste transporte. A dívida da Prefeitura com a empresa está em R$ 72.450,49. 11 horas e 31 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Casa Roberto Marinho recebe a exposição Oito Décadas de Abstração Informal. A montagem é em São Paulo e em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A coletiva reúne quase 80 obras produzidas entre o fim dos anos 1940 e 2012 por 38 artistas ligados ao estilo abstrato. São expostos trabalhos de representantes do movimento como, por exemplo, Maria Martins, Ibreca Margo, Maria Bonomi, Leta Catunda, Ernesto Neto e Luiz Aquila. A mostra funciona de terça a domingo, do meio-dia e seis da tarde até o dia 8 de junho. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita. O endereço é Rua Cosme Velho, número 1105, na zona sul da cidade. E estreia no dia 4 deste mês o espetáculo As Quatro Direções do Céu, no Teatro Poeira. Inédita no Brasil, a peça cruza quatro histórias de personagens que buscam sentido para as próprias existências. Guiados por direções diferentes do céu, a mulher do leste e o homem do norte, a jovem do oeste e o homem do sul, tem as trajetórias representadas em uma narrativa que mescla fantasia, literatura e poesia. A montagem vai ficar em cartaz do dia 4 a 7 de abril, com entrada gratuita. As sessões ocorrem de quinta a sábado, às nove da noite, e no domingo, às sete da noite. O Teatro Poeira fica na rua São João Batista, número 104, em Botafogo, zona sul do Rio. E o Polo Audiovisual de Cinema, que da Ilha do Governador, lançou a primeira produção. Com o título de Aponte, o curta já está disponível na página do grupo nas redes sociais. O Polo de Audiovisual está também com o segundo curta em fase final de edição. O terceiro do grupo já começou a ser produzido. E até o final do ano, o Polo vai promover uma mostra de curtas no shopping Ilha Plaza. Existe ainda o projeto de fazer um documentário com grandes personalidades da Ilha do Governador. O grupo é aberto a todos que queiram participar. E para fechar a cultura e lazer de hoje, o contor Diogo Nogueira se apresenta neste sábado no Vivo Rio. O artista lançou recentemente o single Tá Faltando O Que? nas plataformas digitais que dá nome ao show. Uma das canções que não vai faltar é a Pé na Areia, que até hoje está entre as mais pedidas tanto nas rádios quanto nas apresentações ao vivo. O ingresso custa a partir de R$ 50. A apresentação tem início às 9 da noite e o endereço é a Avenida Dom Henrique, Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, zona sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Interói com o céu claro. A umidade relativa no ar é de 66%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, aqui na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Os empregadores de todo o país têm até esta sexta-feira para entregar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia a relação anual de informações sociais. O documento reúne informações sobre patrões e trabalhadores e serve de base para estatísticas sobre o mercado de trabalho e para a formulação de políticas públicas, como o pagamento do abono salarial. Quem atrasar o envio ou remeter informações erradas pode ser multado no valor de R$ 425,64 a R$ 42.641, conforme o tempo e o número de funcionários registrados. A declaração é preenchida pela internet. A relação de documentos necessários e o download do programa gerador da RAIS estão disponíveis no endereço www.rais.gov.br. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental montou uma força-tarefa para avaliar os danos ambientais e materiais causados pelo rompimento de duas barragens no distrito de Oriente Novo, em Machadinho do Oeste, em Rondônia, no Vale do Jamari. E sobrevoos já começaram a ser realizados na região. O governador Marcos Rocha informou que a Sedan está realizando trabalho junto ao Ibama e com o apoio da perícia da Polícia Civil. Esses dados, levantados pelos órgãos até o momento, ainda não foram divulgados. As duas barragens romperam devido ao volume de chuvas na noite da última sexta-feira. Cerca de 100 famílias ficaram isoladas, pois sete pontes foram destruídas pela força da água. Um estudo inédito feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Ministério da Economia revelou que 30 milhões de empregos correm o risco de desaparecer no país nos próximos sete anos. De acordo com a pesquisa, atualmente, 55% das ocupações dos empregos formais do Brasil já poderiam ser substituídas por máquinas ou tecnologias. As profissões com maior risco, segundo o estudo, são Montador de estruturas de aeronaves e trabalhador da exploração de resinas, como, por exemplo, um seringueiro. O último dado do IBGE mostra que o Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados. Desde a última pesquisa, mais 900 mil pessoas entraram na estatística. E o relatório sobre a proposta que transforma a parte das emendas orçamentárias das bancadas estaduais em despesas obrigatórias, a chamada PEC do orçamento impositivo, deve ser apresentada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira. E segundo o relator da proposta, senador Esperidião Amin, a ideia é priorizar exclusivamente as emendas coletivas de bancada e dar a elas um caráter impositivo em um percentual que será negociado com parlamentares e com executivo. Mesmo defendendo a manutenção desse percentual em 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, o senador é cauteloso e admite que ele pode ser maior ou menor, conforme o andamento das negociações. O preço dos remédios vendidos no país pode aumentar até 4,33% a partir desta segunda-feira. O valor definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ficou acima da inflação de 2018, que fechou o ano em 3,75%. De acordo com o Ministério da Saúde, cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Os valores valem para os medicamentos vendidos com receita. Ainda segundo a pasta, o cálculo é feito com base em fatores como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de remédios, o câmbio e a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. Começa hoje o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes que atendem aos critérios podem solicitar um não pagamento na página do participante na internet até o dia 10 de abril. A taxa do exame este ano é de R$ 85,00. Podem solicitar a isenção da taxa os estudantes que estão cursando a última série do Ensino Médio em 2019 em Escola da Rede Pública. Aqueles que cursaram todo o Ensino Médio em Escola da Rede Pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio. São também exentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 11 horas 39 minutos Ciência e Tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Bom, uma nova pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, indica que escutar música clássica pode ser bom para a saúde física, pois ajuda a reduzir dores e inflamações. Para o estudo, os cientistas deixaram camundongos que estavam com algum tipo de ferimento ouvindo Mozart por três horas. Após 21 dias, os bichos que escutaram o Maestro Austríaco aguentaram 77% a mais as dores do que os ratos que não ouviram nenhum tipo de música. Os pesquisadores também descobriram que as canções aumentaram a eficácia de alguns medicamentos, como o ibuprofeno. Legal, né? E uma equipe internacional de astronautas participava de um treinamento da Agência Espacial Europeia dentro de uma caverna, quando ajudaram a realizar uma descoberta que não tem nada a ver com astronomia. Eles descobriram uma nova espécie de crustáceo, que foi nomeada de Alpioniscus sideralis. O segundo nome vem do latim e significa estelar. O crustáceo é cego e sem cor e foi encontrado pela primeira vez em 2012 em uma piscina na caverna Sagruta, que fica na região italiana da Sardenha. Agora falando de tecnologia, hoje, dia 1º de abril, é o aniversário de 15 anos do Gmail e o Google não poderia ficar sem comemorar, né? Por isso, lançou uma melhoria do Smart Compose, um recurso de inteligência artificial e uma nova opção de agendamento de e-mails. O Smart Compose é uma ferramenta que sugere palavras ou frases completas. Agora, de acordo com a empresa, o recurso pode se adaptar à maneira como você escreve. Segundo os executivos da gigante de buscas, por causa do Smart Compose, em apenas uma semana, as pessoas vão deixar de digitar um bilhão de caracteres. Essa função deve chegar primeiro no sistema Android e logo depois em dispositivos iOS. E o Facebook anunciou um novo recurso chamado Por que estou vendo isso? Agora é possível ver informações sobre uma publicação específica e saber o porquê desta publicação ter aparecido em seu feed de notícias. A nova opção é uma expansão de uma funcionalidade já existente que permitia ver o motivo pelo qual certos anúncios apareciam. Você pode acessar a nova opção usando o menu no canto superior direito de qualquer publicação. Uma vez aberto, será mostrado como o Facebook chegou à conclusão de que você se interessaria por aquele post em específico. E aí, gostou da novidade? E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8668 para a compra e R$ 3,8676 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3443 para a compra e R$ 4,3472 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 998. A inflação de fevereiro medida pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor, foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 1,27%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, anunciou que o salário mínimo do país vai subir de 1.200 para 2.000 libras egípcias, um aumento de 67%. O anúncio veio em meio às discussões de um plebiscito sobre uma mudança constitucional que pode abrir espaço para que Sisi se mantenha no poder até 2034. O parlamento do Egito, de maioria governista, aprovou com amplo apoio a alteração na lei no mês passado. O plebiscito deve ocorrer nas próximas semanas. Em pronunciamento televisionado, Sisi afirmou que o aumento de salário vai ser concedido a todos os trabalhadores do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode fechar a fronteira sul para o comércio, caso o México não impeça que as caravanas de imigrantes cheguem ao país. O presidente americano já ameaçou repetidamente fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México quando estava há dois anos no cargo, mas desta vez ele tenta conter uma onda de imigrantes em busca de asilo, muitos dos quais viajam pelo México até a fronteira. E o departamento do Censo dos Estados Unidos informou que um fechamento de fronteira interromperia o turismo e o comércio entre os vizinhos, que totalizou 612 milhões de dólares no ano passado. Dois tremores atingiram o Peru e o Equador neste domingo. Um terremoto de magnitude 6,3 foi sentido no litoral equatoriano. Horas mais tarde, outro abalo afetou a costa central peruana. O Peru e o Equador ficam dentro da área chamada Anel de Fogo do Pacífico, onde aproximadamente 85% da atividade sísmica global é registrada. O epicentro do terremoto que atingiu o Equador estava a 3,5 km de profundidade. Dentro de um período de menos de uma hora, ao menos sete réplicas do primeiro tremor foram sentidas no oeste equatoriano. No segundo dia da visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro condecorou hoje os 136 militares israelenses da Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna com a Medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O grupo veio ao Brasil atuar nas operações em Brumadinho. Os homens e mulheres da Brigada vieram em janeiro para ajudar nas buscas pelos desaparecidos na tragédia com o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão. O último compromisso de Bolsonaro no país vai ser a visita ao Muro das Lamentações, acompanhado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os parlamentares britânicos rejeitaram pela terceira vez o acordo negociado pela primeira-ministra do país, Theresa May, com o bloco europeu. Por 344 a 286 votos, o parlamento derrotou o governo, que agora vai ter duas semanas para evitar o caos de uma saída sem regras de transição. Três anos depois de o Brexit ter sido aprovado em consulta popular, o impasse deixa o Reino Unido com poucas alternativas, para evitar uma ruptura repentina com o bloco. Com a nova rejeição, May ainda vai poder pedir um novo adiamento à União Europeia, que provavelmente vai decidir sobre o pleito em uma cúpula no dia 10 de abril. A Eslováquia concluiu um processo eleitoral no último sábado. Na realização do segundo turno do pleito, A advogada de direitos cidadãos, anticorrupção e pró-União Europeia, Susana Kaptova, de 45 anos, foi vitoriosa. Com a conquista, ela vai ser a primeira presidente mulher da história do país. Kaptova superou o vice-presidente Maros Secovich, com 58,3% dos votos contra 41,7% no adversário. O oponente ocupava o cargo de comissão da União Europeia para a Saúde. Susana agradeceu pela votação não somente em eslovaco, mas em línguas de minorias, como o húngaro e o români. 11 horas 47 minutos. Giro de Repórteres A Eletrobras tem o maior lucro dos últimos 20 anos. A repórter Cíndia Moreira tem mais informações. A Eletrobras divulgou nesta quinta-feira o resultado anual de 2018. Segundo a companhia, o lucro líquido no ano passado foi superior a 13,3 bilhões de reais, superando o prejuízo líquido de 1,726 mil reais registrados em 2017. Este foi o maior resultado da companhia nos últimos 20 anos. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, defendeu a capitalização da Petrobras, modelo em que há o fatiamento de partes da estatal à iniciativa privada. Segundo o ministro, com a privatização, o Estado reduziria sua cota de ações da empresa. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., apresentou os resultados do ano passado, o Plano Diretor de Negócios e Gestão de 2019 até 2023, e também citou a necessidade da privatização da estatal, mesmo com os lucros contabilizados. Seja no investimento, seja na remuneração do acionista, que demonstram que a companhia melhorou muito, produzir o lucro, mas ela não tem uma capacidade financeira suficiente, seja para pagar dividendos mínimos, seja para ousar em investimentos maiores. É por isso a necessidade de capitalização. O número demonstra claramente isso. No ano passado, o então-presidente Michel Temer tentou avançar com a privatização da estatal e encaminhou o projeto para o Congresso. O texto previa a venda da Eletrobras por meio de um processo de capitalização, de forma que a União se torne sócia minoritária. Isso quer dizer, na prática, que a empresa passaria a ser controlada majoritariamente por capital privado. A matéria, no entanto, não avançou. Reportagem Cíntia Moreira. Fiocruz da Amazônia desenvolve a madilha em que o próprio mosquito da dengue combate a proliferação. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Como usar o transmissor de uma doença para evitar que ela mesmo se dissemine? Pesquisadores da Fiocruz Amazônia conseguiram resolver essa questão de uma maneira fácil e barata. A equipe de pesquisas da instituição, administrada pelo Ministério da Saúde, desenvolveu uma espécie de armadilha para o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. As chamadas estações disseminadoras de larvicidas são compostas por um pote de água, coberto por um pano preto e com um produto químico na superfície. Chamado pelos pesquisadores de armadilha, o item faz com que o mosquito pouse para tentar colocar os ovos, e ao tocar o pano, entra em contato com o larvicida. A boa notícia é que, a partir daí, ao ir para outros criadouros, o inseto leva o veneno consigo e contamina as larvas que estiverem no local. Desta forma, se reduz a proliferação do Aedes aegypti. Segundo Sérgio Luz, pesquisador da Fiocruz Amazônia, o trabalho foi baseado em um projeto científico japonês de 2009, que apontava que o mosquito era capaz de carregar o larvicida para outros lugares. A partir daí, as pesquisas se intensificaram, até que houve o primeiro teste em Manacaparu, na região metropolitana de Manaus, com mil estações. Os resultados, segundo ele, foram positivos. O pesquisador ressalta, contudo, que as estações são mais uma forma de combate ao mosquito, além daquelas já adotadas. Não existe nenhuma solução única para controle de doenças transmitidas por vetores, seja mosquitos, barbeiros, seja o que for. Isso é uma coisa bem clara. As medidas de controle têm que ser integradas. Então, as armadilhas cumprem um papel muito interessante, muito importante no combate ao vetor, achando esses locais que muitas das vezes ou são impossíveis de você identificar ou que são impossíveis de você chegar a esses locais pelas dificuldades que hoje em dia sim que a gente encontra nessas questões de casas abandonadas, terrenos abandonados, áreas inacessíveis. Então, as inseminadoras têm um papel importante. Mas é um papel importante. As medidas de controle normais têm que continuar sendo feitas e as armadilhas têm que entrar como uma ferramenta a mais no controle. Atualmente, há armadilhas desse tipo em cinco cidades da Amazônia, em outras seis do Brasil. Natal, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Marília e Recife. Sérgio Luz lembra ainda que as amostras são pequenas e passam por testes periódicos, junto às secretarias municipais e estaduais, para acompanhar os resultados e o desenvolvimento do projeto. A armadilha pode ser mais uma aliada no combate ao mosquito da dengue. No início desta semana, o Ministério da Saúde divulgou um boletim atualizado com os números de casos de cada doença transmitida pelo Aedes. Segundo o Ministério, os casos de dengue subiram 264,1% no país. Ultrapassando os 229 mil casos até 16 de março. Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul foram os estados com os maiores índices de casos a cada 100 mil habitantes. Foram registrados 2.062 casos de Zika no Brasil em 2019, bem acima dos 1.908 registrados no mesmo período do ano passado. No caso da chikungunya, são mais de 12 mil casos em 2019, abaixo dos mais de 23 mil registrados em 2018, uma queda de 44%. Reportagem Rafael Costa. Estado registra déficit previdenciário de quase R$ 18 bilhões. A repórter Aline Dias tem mais detalhes. São Paulo é o estado com maior rombo na Previdência. Em 2017, o déficit chegou a R$ 17,9 bilhões, segundo a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Os gastos no país com previdência e assistência já representam 55% das despesas da União. E segundo o Ministério do Planejamento, os gastos previdenciários equivalerão a 82% das despesas públicas em 2026. A proposta da Previdência vai ser, caso aprovada, modelo para que os estados também possam realizar suas reformas previdenciárias. Todas as regras previstas devem ser seguidas obrigatoriamente pelos estados e municípios, ou seja, se a idade mínima exigida para a aposentadoria do servidor público federal for de 65 anos com 25 anos de contribuição, os funcionários estaduais e municipais também vão ser enquadrados nesta regra. Para pagar as contas, que estão no vermelho, o governo precisa transferir para a Previdência recursos de serviços públicos como saúde, segurança e educação. Segundo o economista Bruno Lavieri, a aprovação da nova Previdência, sugerida pelo governo em fevereiro, poderá, a médio prazo, solucionar o problema. Essa despesa com Previdência não tem como ser contida, a própria demografia do país impede que isso aconteça naturalmente e por essa razão é necessária uma reforma da Previdência que equilibre a trajetória de receitas e despesas e com isso permita com que a dívida pública pare de crescer. De acordo com a deputada federal de São Paulo pelo PSL, Carla Zambelli, a proposta de mudança nas regras previdenciárias é fundamental para o progresso do país. Os brasileiros deveriam olhar para essa nova Previdência como o principal responsável para o que pode ser o Brasil nos próximos anos para os nossos filhos e netos. A economia vai crescer principalmente por conta da segurança jurídica que vai trazer para os investimentos externos, gerando mais emprego, trazendo o dólar para um preço mais justo e acaba influenciando também na vida de cada brasileira. O texto da nova Previdência enviado ao Congresso Nacional estabelece que a idade mínima para se aposentar seja de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Os beneficiários deverão ainda contribuir por um período mínimo de 20 anos. Com a aprovação, o governo pretende economizar mais de um trilhão de reais em 10 anos. Reportagem, Aline Dias. Rio Esportivo Olá, Lohane Alvim. Flamengo vence o Vasco nos pênaltis e conquista a Taça Rio. E você, Lohane, vai contar tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos falar sobre o Flamengo que venceu o Vasco nos pênaltis e é o campeão da Taça Rio. Quando o resultado parecia encaminhado a favor do Vasco, tudo mudou na final. O primeiro tempo teve poucas chances e Vitinho foi quem mais criou, com duas finalizações perto do fim. Na etapa final, o Vasco voltou melhor e abriu o placar após cobrança de escanteio. Danilo Barcelos cruzou e Thiago Reis anotou para o clube. Os cruzmaltinos, porém, desperdiçaram as chances, não ampliaram e receberam o castigo. Milke saiu do banco, fez boa jogada pela direita e cruzou para a Rascaeta, cabecear para o fundo do gol. Nos pênaltis, Fernando Miguel pegou cobrança de Rodinei, mas César também fez a sua parte contra Thiago Reis e contou com erros de Rossi e Werley, que mandaram para fora as chances do Vasco. Com homenagem ao técnico Abel Braga, o zagueiro Rodolfo levantou o troféu para a festa rubro-negra no Maracanã. E com o título, o Flamengo evitou que o Vasco conquistasse vaga direta na final do Campeonato Carioca e acabou ajudando o Fluminense a se garantir na final do estadual. No próximo fim de semana, rubro-negros enfrentam os tricolores, enquanto cruzmaltinos enfrentam o Bangu pela semifinal. Flamengo e Vasco têm vantagem do empate. E a Federação de Futebol já divulgou as datas e os horários das semifinais do Carioca. O Fla-Flu vai acontecer no sábado, às sete da noite. Já a partida entre Vasco e Bangu será no domingo, às quatro da tarde. Ambos os jogos serão disputados no Maracanã e, como eu falei, os rubro-negros terão a vantagem do empate pela melhor campanha. Para avancear a final, os tricolores terão que vencer e os cruzmaltinos também entrarão em campo com o direito de empate e os duelos serão um jogo único. E voltando a falar da final, o técnico Abel Braga não foi ao Maracanã devido ao procedimento cirúrgico, a que foi submetido depois de passo a mal no Fla-Flu de quarta-feira, pela semifinal da Taça Rio. Mas não deixou de parabenizar seus jogadores após a conquista do segundo turno do Carioca. E nesta quarta-feira, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Penharol novamente no Maracanã pela terceira rodada da Libertadores. E a previsão é de que Abel esteja à beira do campo, comandando a equipe. Com vaga garantida na semifinal do Carioca, o Fluminense inicia na próxima quarta-feira uma maratona de jogos decisivos, que pode ser ainda maior caso o tricolor supere o rival Flamengo no próximo sábado. Isso porque o clube enfrenta o Luverdense no dia 3, no Mato Grosso, e no dia 10 recebe o mesmo adversário, dessa vez na Maracanã. Entre os dois duelos, o Fla-Flu acontecerá no dia 6. E se avançar a decisão do estadual, o Fluminense ainda enfrenta o Vasco ou o Bangu no dia 14. E essas foram as novidades de hoje. Obrigada. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. 11h59. Grande Jornal Rio Notícias. E esses foram os destaques de hoje. Estado do Rio de Janeiro tem recorde em casos de chikungunha. Concessionária interrompe transporte de lixo para o aterro de seropédica por falta de pagamentos da Prefeitura do Rio. Remédios podem ficar até 4,33% mais caros a partir desta segunda-feira. Estudantes já podem pedir isenção do Enem hoje. Parlamento rejeita pela terceira vez acordo do Brexit. Eslováquia elege a primeira presidente mulher da história do país. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem, Cíntia Moreira. Rafael Costa. Aline Dias. E Paula Henrique Gomes. Redação, Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio. E aí, você ouve. É importante tornar o site, Cíntia Moreira. E aí, você ativa o S write-тесь. E aí, você atéülltam o site Cíntia Moreira. É uma premissa. E aí, você podeued ouvir o site. E aí, você pode começar a ver.